Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para você como imprimir a declaração de conteúdo da Shopee em uma etiqueta adesiva para você colar no seu produto e enviar pelos correios, na impressora térmica Argox OS2140. Bom, você precisa de um sistema ERP, no meu caso eu uso o Bling. Então quando o pedido vem da Shopee para ele, eu consigo clicar aqui nessas três bolinhas e selecionar imprimir declaração de conteúdo. Posso escolher via única, verifico se a impressora Argox OS2140 está selecionada, coloco o layout paisagem, em mais definições, escolho tamanho de papel 4x6 e escala 50%. Se ficar 100%, a etiqueta fica desconfigurada. Então coloco 50% e clico em imprimir. Veja que a declaração de conteúdo foi impressa corretamente. Se precisa saber como instalar essa impressora, eu já gravei um vídeo ensinando como, vou deixar aqui no card. E quando precisar de etiquetas adesivas, lembre-se da Ilabel Etiquetas. Temos inclusive esse modelo usado para etiquetas de envio. Obrigado.